É, cês tão que nem eu, né? Cês viram o vídeo ali, cês já quis ver, igual eu. Bora ver. Itális Trânsito na rua, mande a sua. Estarei na sua cidade fazendo meu super show de Sted Up Comedy, mostrando o meu trabalho. Corre, acessa o primeiro link da descrição e garante logo o teu ingresso. E pra galera de Aracaju, no dia 18 de dezembro, estarei fazendo show com Ramon Coxinha no teatro Ateneu. Então acessa o primeiro link da descrição ou fala comigo no Instagram. Arroba Sena Ítalo e garante logo o teu ingresso. Quem não for já sabe, né? Aguarde o processo. Nito vai em um cabeleireiro e pergunta se ele mexe com luzes. Quando ele falar que sim, você tira uma lâmpada e diz que está dando defeito e pergunta se eles podem consertar. Boa tarde, gente. Não sei se vocês conseguiriam me ajudar. Vocês trabalham com luzes? Trabalho. Trabalho a fã, tá. É pra TV. Eu comprei essa aqui tem umas duas semanas, a TVC. Tadinha, né, da mulher, velho? Não, é porque não está acendendo mais, entendeu? Ah, e quanto é que vocês cobrariam pra consertar esse modelo aqui? Não, eu não trabalho aqui. Eu entendi você falar luzes de fadera. Não, luzes, rapaz. Eu quero ver uma amiga minha aqui, deve ter umas duas semanas. E ela disse que vocês ajeitaram as luzes dela, não sei o que. Aí essa aqui, ela apagou de uma forma. Eu não sei se tu já viu esse modelo, né? Não. Que ela apagou e ela não liga mais de jeito nenhum. Aqui elétrica não tem esse amigo. Mano, a mulher ainda... Mano, a mulher é muito gente fina, né, velho? Vocês é que nem eu? Eu pergunto isso porque, tipo assim, eu acho que se fosse comigo, eu ia mandar tomar ali no meio, tá ligado? Eu ia mandar tomar no p*** ele, velho. Vocês trabalham com luzes, né? Luzes? É. Ah, foi o que minha amiga me indicou aqui. Vê, eu tô com esse modelo aqui. Ah, não. Eu comprei que eu tenho duas semanas. Tadinho das mulheres. Não assim, mas de jeito nenhum. Entendesse? Aí minha amiga veio aqui, ela disse que vocês ajeitaram as luzes dela e tudo mais. Quanto? Eu acho que fica quanto pra ajeitar esse modelo? Você me desculpa. Você falou luzes, eu entendi luzes de cabelo. Não, não, nada a ver não. Não, isso aí a gente não trabalha não, foi de cabelo. Não é o orange, né? É o orange aqui. Orange. Ah, foi isso que ela me indicou, ela disse que vocês ajeitaram as luzes dela e tudo mais. Não, a gente só trabalha com cabelo aqui, aqui é a salão de beleza. Pois vocês não consertam esse modelo mais, não é? Não. A gente vê aqui, ajeitou as luzes dela. Tadinho, velho. Mas vocês não querem consertar, não é? O pessoal é uma gente boa, né? Vocês não querem consertar? Sim. A gente não trabalha com lápada. Tudo certo, você trabalhava com luzes? Luzes, né? Eu falei que tu trabalhava com luzes, mas é luzes de cabelo, não é lâmpada. É só lâmpada. Ah, vocês não consertam esse modelo, mano? Não, ninguém conserta aqui, não. Poxa, vocês pararam, foi. Que não, que minha amiga disse que veio e... Quem conserta a lâmpada aqui, gente? Você já deu uma olhadinha ali na... Aqui, ó. Mano, ia ser um plot do caramba, velho. A galera, a galera falar, conserto, conserto. Chaveiro que ele mexe com essas coisas. Ah, mas chaveiro acho que tem nada a ver, não, né? Mas muitas vezes ele mexe com essas coisas. Calma lá, deixa eu ver. Você confia. Ah, mas chaveiro acho que tem nada a ver, não, né? Mas muitas vezes ele mexe com essas coisas. Chaveiro? Não tem ninguém daí, não, que consiga não resolver isso. Não, porque eu entendi você falar luzes, mexe, de cabelo. Ah, porque você trabalhava, não foi com luzes? É, eu entendi luzes, mexe, de cabelo. Não, nada a ver, pô. Pois é, aqui é salão e perco-maria, né? Não tem ninguém daí, não, que... Não, aqui não tem nada a ver. Poxa, sério? Mano, ele é muito cara de pau, velho. Na moral. Não trabalhamos com isso. Você quer perco-maria e salão. Poxa, eu disse que veio, como é que fica a minha situação, hein? Eu não sei se existe. Ah, eu disse que veio, vocês ajeitaram as luzes dela. Fui, foi, enganada, absoluta. Caramba, velho. Mas vocês não querem consertar? Não, trabalhamos com isso. Vocês não querem consertar. Aqui é uma perco-maria e um salão. Tá bom, então. Tá. Aguardo o processo, então. Como é que fica a sua situação? Você ia, você tem que comprar a outra, né? Vocês não querem me diminuir, né? Não. Poxa, ela disse que eu não tinha perco-maria. Tô perguntando nessa sapotaria. Ele é muito bom, mano. Nessa sapotaria, não é melhor, não é luzes. Imagina, não sei. Não, mas eu trouxe que trabalhava com luzes, não foi? Mas ainda eu trabalho com luzes, mas luzes de cabelo. O que é que tu queres no cabelo? Descolôs. Descoloriu, então ficam parecendo luzes. A situação chata da cor, pra você não trabalhar. Aqui nunca nem ouviu falar que tu consertes essas coisas, não. Porque uma amiga minha veio, aí disse que vocês faziam luzes aqui e tal. Aí trabalhava com luzes e tal. Aí é porque, tipo, essa aqui, ela queimou, tem umas duas semanas. Aham, aí tu quer que a gente faça luzes nessa cabeça aí? Não, eu queria ajeitar ela. Ela disse que trabalhava com luzes. Pois é. Aham. A gente trabalha, né? A gente tá em sacanagem, tá ali. Não, eu te falo sério. É porque eu falo, eu achei que... Ó, ó, ó. Ela vira a cara, imagina. Mas é uma moça que tava ali, coitada, a rapaz, ela acertou nem nada. Ah, só faltou só falar uma coisa pra senhora. Que na verdade é uma pegadinha, tá? Tem que ser muito doido. Ah, grava, olha aqui. Tu levei, ó. Mano, chorei de rir com a pegadinha do pau lubrificado. Faz mais e com outros nomes de duplo sentido também. Vamos lá. Meu irmão, meu irmão, licença. Não sei se tu podia me ajudar. É porque eu aproveito que tava com o microfone aí. É porque minha tia, eu tava com minha tia aqui, ela sumiu, véi. Se tu pudesse anunciar. Qual o nome dela? É Deide, Deide Costa. Deide? É. Deide? Deide Costa. Alô, Deide! Deide Costa. Deide Costa, cabeça de hora. Olha o seu... Nossa, velho. Que tá aqui, ó, do lado aqui do Banco Itaú. Corre pra cá, moleque. O opo tá esperando você. Diz Alírio, é, 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 Deide Costa, Alírio tá lhe esperando. Alô, Deide Costa. Aparece aqui o Alírio, tá aqui na mão, hein? Do lado de Itaú. Oi? Vamos ver se ela ouve. É, fala mais uma vez pra ver. Diz Alô, Deide Costa, Alírio tá te esperando. Alô, Deide Costa. Nossa, velho. Olha só, seu sobrinho, Alírio, ele tá aqui te procurando, hein? Fala mais uma vez pra ver. Olha pra cá, por favor. Fala mais uma vez. Alô, Deide Costa, apareça. Aqui do lado do Itaú, seu sobrinho Alírio... Mano, ninguém avisa. Não tem um ser humano pra ela falar. Fala com você. Ela tá aqui o celular? É, tá. Ela tá com o celular descarregado. Vem aí, fala de novo aí pra ver. Mas ela se perde, será? É, ela se perde toda vez. Fala de novo aí pra ver. Alô, Deide Costa. Não, calma aí. Aí ela se perde, será? É, ela se perde toda vez. Fala de novo aí pra ver. Mano, por um momento eu achava que esse cara aqui era o Peter... É o Peter do Energy, tá ligado? Alô, Deide Costa. Alô, Deide Costa, atenção. Olha só, seu sobrinho Alírio tá aguardando você aqui do lado do Itaú, tá? Mano, absolutamente ninguém vai avisar ele, mano. Ele vai ficar aí o dia todo aí. Oi, irmão, deixa eu te falar. Na verdade é uma pegadinha. O nome tem um duplo sentido, pô. Deide Costa, entendeu? Nem se ligou, eu tô falando, tá? Ah, o cara levou na boca, velho. Ainda bem que eu paro. Ei, irmão, chega aí. Tem um canal de um mundo no YouTube, tá ligado? E tem um quadro que eu sempre peço pra galera anunciar o nome de duplo sentido, tá ligado? Mas valeu, pela ajuda, velho. É, tá gravando o nome, ó. Tá gravando ali, ó. Mano, eu comprava, nem sei o que ele tá vendendo aí. Eu comprava alguma coisa aí que ele tava só, 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 só... Acabou, velho. Ó lá, eu fiz gravando lá. Faz mais a pegadinha do cigarrinho. Se não fizer, já sabe, né? Aguarde o processo. Ai, Pãozinho. Toma um cafezinho pra mim, toma. Deixa um pouquinho no celular, deixa. Oi? Hã? Oi? Oi? Meio? Eu? Não. Não. Deixa gostosinho pra mim, vai, no celular. Mexe um pouquinho. Isso é muito otário, velho. Escala o cartolinho, vai. Já não anda com a minha cara? Tá já não anda com a minha cara? Eu? Não. Oi, que áudio gostoso. Oi, ficou comigo? Eu? É. Não. Oi, cigarrinho. Você quer atrás de mim, tio? Oi? Você quer atrás de mim, pô? Manda outro áudio, manda. Você tá curtindo a lomba, é, filho? Oi? Tá curtindo a lomba? Tá curtindo a lomba, velho? Não. Cura a coxinha, come. Dá uma mordezinha na coxinha, vai. Manda outro áudio, manda. Manda outro áudio gostoso pra mim. Passa, sei tu, sai de pé de mim, vou dar um pardone de tu. Dá um gosto, pés de mim. Anda, só pra cantar. Não sabe que tu tá mexendo. Foi maldo. Oi, pode ter umzinho. Da onde vem da miséria? Oi, celularzinho. Oi, postãozinho. Toma mordidinho no postão pra mim. Eu gosto que ele fica muito na cara de pau ali do lado, tá ligado? Mano, como que ele não apanha, velho? Ô, na moral, quantas pegadinhas vocês já viram por aí que as pessoas tentam bater nele? Tá ligado? E esse aí ninguém quer bater nele, mano. Mexe um pouquinho no celular, mexe. Mexe um pouquinho, vai. Mexe no celularzinho pra mim, vai. Mexe um pouquinho no celularzinho. Tá ligado? Eu? Não. Ai, com Deus, não. Não. Pode passar o gostinho? É. Ai, que delícia de pastel. Não. É. 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 Você tá com algum papel mesmo? Oi? Não. Você tá com algum papel? Não, eu tô não. Ai, celularzinho. Oi? Ai, cigarrinho. Dá uma baforada gostosa, vai. Mexe nesse celular, mexe. Oi? O que? Que horror, cara. Oi? Que horror. Você tá falando comigo? Eu? Não, não. Mexe no celular gostosinho, vai. Vai. Dá uma mexidinha no celular, vai. Curte uma fotinha, vai. Curte bem gostosinho, vai. Me segue bem gostosinho, me segue. Me segue gostosinho, me segue. Vai. Vai, tá bom. Vai, fuma. Fuma todinho. Tudo bem? Oi? Tudo bem aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo legal contigo aí? Tá, tá. É porque eu gosto do cheiro de cigarro. mais hora e aí E aí E aí E aí E aí Oi Oi Vai embora E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Dependendo eu ficava com tesão eu acho ele falando isso aí Gente Ei desculpa a brincadeira Rapaz o bicho dá um periodo na minha irmã Eu fiquei, será que dessa distância pega right Ah Eu até o canal de um todo Eu ótimo Ele é muito cara de pau Mano Ele é tão cara de pau que fica muito bom, mano. Ele fica muito... Ele é muito cara de pau. Ele chega na cara de pau e fala... Eu? Não. Tô falando com você, não, pô. Nossa, velho. Caramba, mano. Minha boca tá doendo de tanto que eu ri, velho.